O Ettore, eu fui pra Recife ganhando 60% do que eu ganho na Ucrânia, o Ettore, não é por aí, o esporte é gigante, o esporte é o maior do Nordeste, e me conquistou, entendeu? Eu sou fardo, me conquistou, eu vou, e fiquei o ano seguinte pra voltar pra fuder, e vou voltar, vou voltar e vou voltar pra fuder de novo, e eu amo o Recife, eu amo o esporte Recife, não tem jeito, meu coração arrumbeu negro, não adianta, fui!